Mas eu não luto com raiva não, pouquíssimas vezes eu lutei com raiva, uma com o Ernesto Miranda, quando ganhei o título sul-americano em 59, ele fez umas besteiras aí, escreveu umas cartas, entende? Denegrindo a nossa pessoa, a família, papapá, entende? Aí eu fiquei com aquela bronca e subi no ringue e consegui ganhar pro nocaute no terceiro round. Vamos lá, vamos lá. O que eu fiz em você, faz você em mim. De ficar assim. É, de ficar fazendo. Você vai ver. Ó, você tá vendo? Curto. Não, não. E você, você cobre aqui, a hora que bater aqui, você vai com a esquerda, o cara se cobre com a direita, com a própria direita, cruza. Isso. Do mesmo. Do mesmo. Isso. Vai lá, não vai mais, você chega. Ó, vai, vai. Levanta a esquerda. Eu tô acertando o meu direito, hein? Escrime, ó. Assim. Vai. Fica. Fica, vai. Vou mostrar. Você entendeu? Ó, veja. A cabeça do cara tá aqui, ó. É um pouquinho. Só isso aqui, ó. Você vira. É o suficiente. Sabe por quê? O cara que tá batendo, ele tá aqui, ó. A cabeça movimenta pouco, ó. Porque a direção aqui, ó. Você dá, dá o soco. Dá a direita. Tenta pegar você. Ó, pegou no ombro. Tá vendo? Eu tiro com o ombro. Procura pegar meu queijo. Tá vendo? Ó. Traca, traca. Traca. Tome em duas, tome em duas. Vai, direita. Cruza. Cruza. Esquerda, esquerda. Você tem a mão na coisa. Esquerda. Esquerda, esquerda, esquerda. Esquerda, esquerda.